O time da casa, o Elefante da Noroeste, com o camisa número 1, Leandro, 2, é o Marcelo, 4, Álvaro e 3, Fábio Lima, esse o setor de defesa ainda formado com o camisa 6 pela esquerda, o Tarraxa, esse o setor de defesa do Linense. No meio campo, aparece com a 7 o Leandro Brasília, com a número 5 tem o Elias, número 8 é o Gilzinho e o 10, Lenilson, esses jogadores atuam pelo setor de meio de campo. No ataque, o 11 é o João Salles e o número 9, o Fausto, esse o time importante do Linense, do técnico Bruno Quadros, o técnico está desde o início do campeonato, fazendo aí o time do Linense, fazendo essa formação, portanto, que você vê na sua tela. Vamos para o time visitante, que também vem em busca de vitória, o Oeste, o Rubrão de Itápolis, bem escalado com o Fernando Leal, na zaga 3 jogadores, 14 Antônio Carlos, 4 Dezinho e 3 Liger. No meio, vai aparecer com a 2 o Dedê, 5 o Paulo Vítor, 7 o Leandro Teixeira, 8 o Wanderson e o 6 o Jefferson. Na frente, o camisa 11 é Serginho e o 17 faz companhia para o Serginho Lenê, do técnico Roberto Cavallo. Arbitragem do jogo, vamos acompanhar também aqui, quem apita é o Flávio Rodrigues Guerra, auxiliado por Herman Brumelvani e a Tatiane Sacilote do Santos Camargo. Os adicionais são o Rodrigo Bragueto e o Rodrigo Pires de Oliveira, você vai vendo imagens aí da arbitragem, o pessoal ainda conversando, tudo certo, tudo pronto. André Bordin tem mais informações antes da bola rolar. É isso mesmo, Demetri, a gente está aqui com o treinador do Linense, o Bruno. Bruno, o jogo já era decisivo e o time já entra em campo sabendo que a Penapulense venceu o Guarani. Que torna a Ares de mais decisão ainda. Sim, sim, a gente tem que vencer para continuar na expectativa de que entremos aí no G8 e na Série D. Então, é o resultado que nos aperta sim, mas vamos seguir fazendo a nossa parte, tentando uma vitória para buscar esse bolo aí. Tá certo, muito obrigado, boa sorte aí, Demetrius. Legal, você está vendo o torcedor aí do lado de fora, o torcedor, o garoto por ali torcendo e de olho aí nesses dois, ó. No Fausto, que está bem de frente e o camisa 11 de costas aí, o João Salles. O Linense vai dar o pontapé inicial nesse primeiro tempo aqui no Premier FC. Essa 17ª rodada do Paulistão, importante para os dois times. O Flávio Rodrigues Guerra sabe dessa importância, está acertando o seu cronômetro. Já passeou ali pelo gramado, onde muitas poças tem aqui no Gilbertão. O André Bordin, vamos ver se dá tempo rapidinho o André Bordin, mas vamos primeiro com a bola rolando. Autoriza o árbitro, bola em jogo, bola rolando. Vamos juntos aqui no Premier FC para Linense e Oeste, jogo decisivo. Lançamento, o Linense vem lá pelo lado esquerdo. Aliás, o Oeste vem lá, o Linense vai se fechando. Tentava fazer o giro lá, o Jefferson acabou perdendo. Capitão Dezinha, você viu que a bola já parou ali, tem muita água em alguns setores do campo. Onde com certeza isso vai complicar a vida dos jogadores durante os 90 minutos. Recuperamos a Maimard, você viu antes logo na nossa abertura. O pessoal literalmente realmente passando o rodo no gramado aqui no Gilbertão, mas... Não sei se adiantou tanto assim não. Tarraxa tenta jogar essa bola lá na área. Antônio Carlos fez o corte. O Paulo Vítor bate para frente. Esse é o Álvaro. Lele levantou a bola, foi jogada lá no campo de ataque. E o Linense devolve essa bola mais uma vez. Sai pela primeira vez o goleirão lá, o Fernando Leal. Olha o rosto do Fernando Leal. Todo já sujo de barro ali o Fernando Leal, o goleiro do Oeste. E na primeira bola que ele foi ali buscar, já acabou a lama voando para todo lado. A bola foi jogada lá na frente. Vai sair apenas em tiro de meta ali para a tranquilidade do Oeste. O Gilcinho está voltando. Você está vendo aí o técnico Bruno Quadros. O técnico do Linense. Ele que montou o time, está desde o início do campeonato. O ano passado ele jogou o Paulistão como zagueiro, capitão do time do Linense. Acabou se transformando aí no treinador. E esse é o Roberto Cavallo. Também outro ex-jogador. Está ali, só olhando, só acompanhando. Porque o Fernando Leal sentiu ali, o árbitro chegou, conversou com ele. Mas, pelo jeito, tudo em ordem para o torcedor do Linense que você vê aí na arquibancada. Tomando chuva e tudo, mas acompanhando o Linense Oeste. Tanto Jefferson ali, o Lelê ficou. Wanderson vai carregando, conseguiu o drible, mas na sequência caiu. Operação do Linense. Dezinho chega ali do lado que está virado, já bateu, mandou para fora. Você vê aí o capitão do Oeste. Agora o lateral direito aí, o Dedê. Esse aí é o Líger. O Gilzinho do Linense está descendo. Aí chegando o Linense, o dono da casa, tentando chegar para cima do Oeste. Ao aproveitar que a bola saiu e acompanhar o banco de reservas do Linense, o time da casa tem aí, todo mundo sorrindo ali no banco. 12, Rogério. 13, Bruno Ribeiro. 14, Leanderson. 15, Tiaguinho. 16, é o Daniel Lovinho. 17, Conrado. E o 18, Dudu. Aí o pessoal do banco do Bruno Quadros. Os jogadores todos ali de olho. Só consertando aqui, no início, foi deixado aqui a escalação com o Rogério, camisa 12, que seria o goleiro reserva do Linense, mas de última hora aí mudou. O 12 virou o Matheus. Matheus, portanto, só corrigindo, Matheus, camisa 12, é que está no banco de reservas do time do Linense. Você viu o choque entre os dois jogadores? Estão sendo atendidos aí, ó. Você vai vendo, vai se sentindo bastante, enquanto os jogadores vão recebendo atendimento do departamento médico. Vamos para o outro lado, saber o banco de reservas. Quem tem ali o Roberto Cavalo? Olha aí, todo mundo em pé, preocupado, né, com o choque dos jogadores. O 12 é o Jailson. 13, Paulinho. 9, Gilmar. 10, Vitinho. 18, Marcinho. Beija-Flor. 16, Waldir. E o 15, Mirandinha. Esse é o banco do oeste do técnico Roberto Cavalo. Demetrius? Sim, André. O jogador sinalizou ali, o Dezinho, ele sinalizou para mudar aqui, hein? O Cavalo já mandou alguns jogadores para o aquecimento, possivelmente teremos uma mudança no time do oeste. Você está vendo ali, ó, a imagem recuperada. O Fernando Leal está fazendo sinal ali para o banco de reservas. O Dezinho, o capitão do time, está saindo. Olha o choque, olha o que aconteceu, ó. O choque entre os dois jogadores. O Dezinho estava ali no lance e acabou. É o primeiro que pede para sair aí, ó. Você vai vendo ele deixando já o campo. Vai pintar alteração daqui a pouco. O Bruno Quadros está também olhando ali, que é o técnico do Linense. Mas existe, lógico, toda a preocupação num choque como esse. Por enquanto, só está se preparando aí para entrar. Quem que vem aí, André? Vai entrar o número 13, Paulinho, que é volante. E o caso aqui do Dezinho é grave, viu? Porque ele está com um afundamento onde ele machucou ali do lado do rosto. E o médico ali, por isso, pediu para ele sair imediatamente. Preocupante, então, o que aconteceu aí com o Dezinho, o capitão do time. Você está vendo aí no banco de reservas o Dezinho ainda com a mão no rosto. E o 13, o Paulinho, então, é que vai assumir aí o posto do Dezinho no campo para o time do Oeste. Acaba preocupando realmente aí esse choque de cabeça entre os dois jogadores. Serginho tentou sair para o jogo, deixou para o Wanderson, os dois jogadores de muita velocidade. O Dedê aparece também, mas o Tarraxa estava esperto. Carlos Bonatelli já pinta a alteração, né? Sobe a placa aí, você está vendo a imagem do Paulinho, o 13 entrando. E o 4, o Dezinho, o capitão do time, deixando o time nesse jogo decisivo. É complicado para o técnico Roberto Cavallo, né? Dezinho é um zagueiro experiente, bom zagueiro, inclusive. Faz gols, né? Bom no jogo aéreo. E agora com a saída ele deve mudar o esquema, né? Deve deixar apenas o Antônio Carlos e o Liger ali na zaga. Os dois zagueiros já que tinham três. E o Paulinho, que é um volante, deve reforçar o meio de campo. Não vai atuar como zagueiro, não, com certeza. Dois, dois, dois. Levantamento foi lá na frente. O Fernando Leal sai ali, com os pés mesmo. Agora vai com as mãos. Para sair jogando. Dividida lá do Gilzinho. Bola lateral que ele cobrou, tem pressa. Marcelo. Cruzamento vem para a área, o Lenilson está ali. A bola acabou passando e o Lenilson ficou com ela. Lenilson, cruza de novo. De cabeça, Antônio Carlos tirou, ela ficou ali na poça. Difícil de jogar, hein? É o jogo que requer mais cuidado ainda dos jogadores. Com a bola tocada ali, que pode acabar se tornando difícil. Você está vendo o banco de reservas aí do oeste. Até vou fazer uma pergunta para o André Bordinho. O Dezinho ainda está ali no banco, André? Então, Demetrius, ele está saindo agora com o médico ali, primeiramente. Está saindo ali pela lateral. Ele vai fazer exames aqui em algum hospital aqui da cidade de Linz. Por causa que ele está preocupado. O médico estava tentando acalmar ele ali, mas ele estava com dificuldade de abrir a boca. Então, é bem do lado da boca. Então, ele está muito preocupado com o machucado. Você vê a imagem do Dezinho, então, saindo. O capitão aí do oeste. Tomara que esteja tudo certo, tudo em ordem, o jogador do oeste. E o Linense vem chegando, mas apareceu lá o Jefferson, de qualquer maneira, para mandar para fora. Você está vendo aí o Dezinho. Até dá para uma mancha ali do lado esquerdo, onde ele está com a mão no rosto. Que é onde aconteceu, com certeza, esse afundamento no toque de cabeça ali. Está dividido. Olha a bola para a área. Chegou o Linense, mas a bola acabou indo para fora. Acabou saindo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Uma pena, né, Demetrius? O campo dessa forma, né? Com a chuva, prejudicou muito. E assim, são duas equipes com jogadores rápidos, leves e muito toque de bola. Então, isso atrapalha bem a condição do jogo aí. Fica meio naquele, dá o balão para frente, a força segura a bola, complica a vida. Os dois lados, é verdade. Não dá mais de um jogo decisivo como esse, onde os dois ainda tentam chegar no G8. Quem vencer vai continuar ainda com esperanças de classificação. Quem acabar perdendo vai acabar se complicando aí na competição. Aí está chegando o Linense batendo a bola para frente, vai tentar a jogada. Lá no campo de ataque, vai tentar buscar ali o João Salles. Aliás, o Linense estava mais atrás. Os dois acabaram meio escorregando, ninguém chegou. E aí, olha só o que acontece. O Wanderson se atrapalhou ali. Na verdade, a bola parou, né? O Wanderson passou, ele vai num pique diferente ali para tentar pegar a bola. Olha o Wanderson de novo, agora não teve jeito. Foi segurado ali pelo Fábio Lima, que já vai saindo de mansinho. Todo molhado também o Fábio Lima, depois de deixar o adversário no chão e ficar também ali. Olha o Dedê. Em cobrança de falta do time do Oeste, o Linense. Você vê já ajeitando ali o goleirão. Leandro está gritando com seus companheiros, arruma a barreira, arruma a marcação. Porque o Serginho vem na cobrança. Levantamento, veio! Gol do Oeste! Líger, veja como foi o cabeceio do Líger. A bola foi na rede, no cruzamento dele. Serginho e o Líger saíram ali para cabecear e colocar a bola na rede. Vai comemorando, mostra a língua. Esse é o Líger, com 10 minutos de jogo, faz 0, Linense. 1 para o Oeste. A cobrança de falta é perigosa, a bola é molhada, campo encharcado. Mas essa veio pelo alto, Bona. Veio pelo alto e uma falha da defesa do Linense. Ninguém marcou o Líger. Apareceu sozinho. Ele é bom no jogo aéreo. Conferiu 1 a 0, Oeste. Segundo gol do Líger no campeonato até aqui, Demetros. E o Linense já de cara vai tentar ir contra a racha. Dentro do cruzamento, não funcionou. O Dedê estava ali para tirar e comemorar. Depois do gol, o Oeste vai ganhando um ânimo novo. Bola na área, sai ali o Fernando Leal. Está dividido o Elias. Tenta a jogada lá. O Fábio Lima. Já despachou o Leandro Teixeira. Esse é o Lele. Se manda o Oeste. Olha a bola boa. Ali para o Wanderson. Quinto corte, mas acabou sobrando para o Fábio Lima. Dedê. Lele. Cortou ali a marcação do Lele. Esse é o Wanderson. Essa bola fica difícil ali. Acabou até caindo o Lele. Leão Teixeira. Jogou na frente para ninguém. Carlos Bonatelli, o resultado já vai deixar uma preocupação mais para os donos da casa. Então, estavam até um pouco acima na tabela para tentar entrar no G8. A torcida já começa a chiar. O Oeste sai na frente, Bono. É, o retrospecto do Linense jogando em casa não é bom, né? Então, a torcida cobrando. O time começou muito bem o campeonato. Ficou muitas rodadas no G8. E aí, com esses maus resultados em casa, acabou saindo e agora está brigando para voltar. O Oeste foi o contrário, né? A equipe começou na zona de rebaixamento. Ficou ali por um bom tempo. Se recuperou. E agora briga para chegar ao G8. São concorrentes diretos, né? O Linense antes desse resultado, né? No empate. Vai lá. Olha essa bola. O vacilo! Gol! Gol do Linense! João Salles vai lá para comemorar no banco. O torcedor do Elefante, você viu ali? Olha o levantamento. Marcou o bobeiro, o Dedê. E aí, o João Salles... Não! Se o Dedê se atrapalhou, o João Salles chegou e colocou a bola lá no fundo da rede. É doer, né? Comemora com 13 minutos de jogo. Dois minutos após o gol do Oeste. Vai lá para marcar um gol do Linense. Agora está tudo igual. Um Linense, um para o Oeste, Bona. E mais uma falha de defesa, né? Agora do Dedê, o lateral da equipe do Oeste. Não teve o domínio, não cortou a bola. E o João Salles, que não tem nada com isso, aproveitou e fez o gol. Um a um. Será que pelo lado aí do gramado muito molhado, os jogadores vão compensar em gols na partida? Bom, já aí estamos com 14 minutos do primeiro tempo. Um a um. Dois gols lá no jogo. Demetrios? Sim, André. Demetrios, só para aí... É o primeiro gol do João Salles. E ainda para informar o telespectador, a respeito do Dezinho, que saiu machucado, ele teve uma fratura no osso da bochecha. Segundo o médico do Oeste, não é muito grave. Apesar da imagem ali ser afundado, parece ser feio, mas não é tão grave assim, ele disse. Muito bem. Deixa aí, portanto, o torcedor até mais calmo. Olha o Linense chegando. Saiu o goleirão. A bola deu rebote, Paulo Vitor. Ainda sobrou o Linense e o cruzamento. Gol do Linense. De novo, João Salles. Olha, a bola parou. O Fernando Leal bateu nela. Na volta, o Paulo Vitor deu de graça. O cruzamento e ele de novo. João Salles, rapidinho. Agora, com 15 minutos, olha aí o cabeceio, para colocar na rede, comemorar pela segunda vez, a virada do Linense. João Salles, de novo. Dois Linense, um Oeste. De novo, a bola, o gramado, atrapalham. Mas o torcedor em casa agradece do Premier FC por três gols no jogo. Exatamente, mais uma falha, né? O Paulo Vitor não conseguiu afastar, acabou jogando a bola nos pés do atacando o Linense. E o cruzamento, o João Salles, que não tem nada com isso, fez o vira-vira aí. Dois a um para a equipe do Linense. E agora, há pouco, você viu a bolinha na tela aí. O Mogi Mirim, com o Henrique, fez uma zero para cima do Paulista. Placar aberto também, o jogo das seis e meia. E aí, o Mogi saiu na frente do Paulista. E aqui, o Oeste, tá bom a zero. Tomou um empate, o Linense vira o jogo. Dois a um. Eu ia falar que o Oeste tinha passado o Linense na tabela. Mas agora, o Linense volta a ficar na frente do Oeste. Linense é o nono colocado, 24 pontos. O Oeste é o décimo primeiro com os seus 19, ainda com essa derrota. O Penapolense tem 27, está na oitava posição. Então, o Linense ainda vai ficando nessa briga, nessas últimas rodadas, para entrar, para voltar para o G8, o grupo de classificação. Aí na bola aí o Serginho, bate para o gol. Olha o goleirão largou, mas a bola foi para fora. O Leandro se esticou, mas olha aí, que bola venenosa. O Leandro caiu, pelo menos, mas deu para escanteio. A situação é difícil, chuva, choveu antes do jogo, gramado pesado, bola escorregando. E aí, na grande área, o lance de cabeça é um lance legal. E olha aí o cruzamento do Serginho de cabeça. Chega lá, Fábio Lindo. O jogo está bom, o jogo está bacana aqui no estádio Gilberdão, aqui na cidade de Lins, nesse clássico regional no centro-oeste paulista. Olha a bola lá para o Lelê. Vai descolar um escanteio. Olha o bronca aí do Leandro, olha. Viu o Elias? Fala, vamos lá, vamos lá. Porque o oeste vai chegando. Você viu o Álvaro lá? Ele falou, esse aqui é meu. E é o Antônio Carlos, é zagueiro com zagueiro ali, olha. Briga boa. Cruzamento do oeste, bola na área. Mas ficou na boa, né, o Leandro? Ele pegou, largou. Vai estourar, vai mandar para frente ou não, Leandro? Vai sim, né? Agora a bola para. Quase parou, hein? Mas mandou para fora essa bola do time do oeste. Você vê o Gilcinho aí descendo. Puta racha que vem na cobrança. Líger. O Fausto roubou a falta nele. Aí já estava no embalo, né? E o Líger acabou cometendo a falta ali no Fausto. Você vê aí o árbitro Flávio Rodrigues Guerra marcando. Foi assim, ó. Já estava no embalo ali, na marcação. O Fausto estava passando. O Líger acabou derrubando ele. A falta para o Linense. Olha o torcedor aí, ó. O torcedor não está nem aí com a chuva. A torcida é mais que o time virou o jogo. Fausto é o capitão do Linense. Está arrumando ali sua chuteira. Ele não está no lance da falta. Ele está um pouco mais para frente ali na barreira. Esse é o lance aí que você vai acompanhar a cobrança. Tem o Tarraxa de Canhota. E o Gilcinho para bater de direito. Gilcinho na bola. Fez o levantamento. Era para o João Salles. Cortou legal lá. Marcelo tocou de cabeça. Olha o Lelê. Chegou por baixo o Fábio Lima. Aí o Lenilson. É o camisa 10 do time. Serginho. Serginho briga ali. Cai. Fica no chão. Fábio Lima bate para frente. Essa bola vai toda complicada. Wanderson. Marcação do João Salles. Está perseguindo. Mas não foi o João Salles que roubou não. Foi a água ali que fez a bola parar. Carrinho. A bola está para fora aí. Está apenas em lateral. Você vê o Lenilson retornando. Briga boa ali pela lateral. O árbitro está paralisando. Está parando de novo. Jefferson que está ali na cobrança para colocar a bola em jogo. O bola é chegar no João Salles. Mas o bola apareceu Lígia no meio do caminho para bater para fora. Dois para o Linense. Um para o Oeste. Virado. O time da casa vai vencendo com 20 minutos. Vamos chegar a 21 desse primeiro tempo. A bola seria para o Lenilson antes dele. O Dedê apareceu. Já faz o lançamento. A bola foi para fora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. A bola vai de novo para fora. Carlos Bonatelli. O que você está achando aí? Dois a um. Resultado legal. O jogo está bom. O jogo está movimentado. Pena o estado do gramado. Dificulta a boa jogada. O toque de bola. A jogada mais rápida. E agora é aquela de lei da sobrevivência. Quem se adaptar melhor ao gramado. Ao estilo de jogo que deve ser jogado num campo assim. Leva melhor. E a gente percebe o estado do gramado. Que os três gols surgiram em falhas individuais dos defensores. Só que enquanto mais cai a chuva. Mais os jogadores vão passando para lá e para cá. Mais vai piorando o gramado. Então a situação vai ficar cada vez pior. Aí o Tarraxa vai na cobrança. Olha a movimentação na área lá. Vem o Linense. Cruzamento veio por baixo. Ficou fácil ali para o Dedê tirar. Serginho. Dedê. E está lá na frente o lançamento. Olha a bola que voltou para o Lenilson. Mas a Tatiane Sacilote do Santos Camargo. Aliás, a Tatiane não, desculpa. O Herman Brumel. O Vani já estava ali do outro lado e acabou levantando a bandeira. A Tatiane está aqui do outro lado. Olha lá o lance de impedimento. Aí ele, o Herman Brumel. O Vani. E marcou o lance de impedimento. Olha o João Salles. Já fez dois gols do jogo. Olha esse lance aí. Marcou o bobeira. Saga faz a defesa lá. O Leandro manda para fora. Que bobeira deu ali. A bola parou, né? Era o Álvaro no lance. Olha só. Dois pularam. A bola passou. E aí o Vanderson mandou. E o Leandro fez bela defesa. A cara do gol. O Vanderson ficou também, hein? Era a chance do gol de empate do Oeste. Mas o Leandro evitou. Aí o Elias na primeira trave. Ali tem escanteio de novo. O time do Oeste. O Leandro está mais atrás. Conversando com os jogadores. Vem a cobrança. Esse é o Serginho. Levantamento bem na área. O toque e a bola vai passando e ficando. Faz a defesa lá o goleiro Leandro. Que defesa, meu amigo. Foi muito bem no jogo de novo. Vem bola na área. Mais uma vez. O toque do Lele. A bola foi pra mim de fundo. E ele lamenta muito. E o goleirão agora dá uma acalmada depois de boas defesas. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Na verdade, sabendo o lastinão primeiro, o Leandro fez a defesa. Depois o Álvaro estava lá também pra ajudar. Acaba cometendo outra defesa ali. O zagueirão também ajudando o goleirão que está sendo atendido aqui no Gilbertão. É, precisa ajudar um pouco, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, parece que os zagueiros, a defesa aí, estavam dos dois lados, né? Brigados com os goleiros hoje, né? Mas boa defesa do Leandro Santos, né? Que o Wanderson, aliás, na bobeira, não vamos dizer bobeira, né? Porque o estado do gramado engana, né? O Álvaro parou e o Wanderson perdeu o mérito do Leandro, né? Que fez uma grande defesa aí na jogada aguda da equipe do Oeste. O jogo é bom, apesar do estado do gramado, o campo não ajudar, né, Leandro? É verdade, olha ali bem onde o goleiro Leandro está. Ele está passando ali pra cobrar o tiro de merda, a bola voltar em jogo. Mas você vê que a situação não é muito legal, né? Depois de muita chuva aqui na cidade de Lins. Tá vendo aí o Tarraxa, vai saindo. Resultado é bom pro Linense, 2x1 em cima do Oeste. Tô pegando de um jeito, a bola veio de outro, o Tarraxa falhou, mas... O Fábio Lima manda essa bola pra fora. A maior cobertura em HD dos campeonatos estaduais está no Premier FC. E você ainda ajuda seu time do coração. Parte da assinatura é revertida para o clube. Assine já! O Jefferson agora não quis nem saber, né? Pro lado está virado, ele chutou, mandou pra fora. Não adianta querer dominar, girar. E o Linense vem de novo. Bola na frente. Para o Pachulão Antônio Carlos. Leão Teixeira. Lançamento na frente pro Wanderson correr. O Álvaro fez o corte, a bola sobrou no Serginho. Lançamento! Agora sim foi a Tatiane Sacilotti do Santos Camargo. Olha ela aí. Apontando, sinalizando a posição irregular. Não precisa nem falar, né? O campo molhado assim realmente... É aquela de... O Wanderson estava na banheira. Demetrius? Sim, André. E vocês falam sobre as condições do campo. E é exatamente em cima disso que os dois treinadores falam aqui na beira do gramado. O Roberto Cavallo, do lado do oeste, falou que não quer que nenhum zagueiro domine lá atrás. Já que já houve erros, né? Ele quer que tire. E por parte do Linense, o Bruno pede pra chutar de longe, de perto. Já que é difícil pro goleiro fazer a defesa com o campo molhado. É... A estratégia de toda semana, ela acaba mudando durante o jogo. E hoje realmente é uma obrigação mudar, né? Bora. Não tem muito mais aquela estratégia, os treinamentos. Tudo que foi feito acaba complicando, né? Olha o lance aí. De novo você vai vendo aí. Essa imagem do campo mostra bem a situação do gramado aqui no Gilberto. E a situação do Wanderson mais uma vez impedido. Realmente, né? A estratégia vai por água abaixo pra falar, já que estamos falando de chuva, né? E o técnico é isso. Tem que orientar seus jogadores. Gramado escorregadio, tentar arriscar de longe, né? Pra surpreender o goleiro. Fica difícil pra ele dominar. E os zagueiros também, né? Não dá pra brincar, não. Não dá pra dominar, querer sair jogando, não. É bola pra frente. 27 minutos no primeiro tempo, 2 para o Linense, 1 para o Oeste de virada. O time da casa vai vencendo o jogo aqui em Lins. Paulinho volta atrás, o Antônio Carlos bate pra frente. Entendeu os pedidos aí do professor Roberto Cavalo. Agora a bola vindo de novo. O Liger passou, Antônio Carlos chegou e chutou pra fora. Não tem muito o que fazer. Eu vi o que o Dedê vai retornando. A torcida aí do Linense. Tá pulando pra não esfriar também, né? Chuva, tudo mais. Nessa noite de sábado, meu amigo assinante ligado no Premiere FC, curtindo o melhor do Campeonato Paulista. Elias devolve a bola lá na frente com força, né? O Fernando Leal evita a saída de bola, fica com ela aí, ó. Essa bola aí o Elias dividiu. Na sequência o Gilcinho tava lá também. E vem lançamento na frente pro Lenilson. Vai correr ali o Lenilson, vai tentar alcançar. Já alcançou. Marcação, deu empurrãozinho, né? Lenilson não caiu, já tocou. Chegou aí o Dedê. Vai ficando com a bola, bate em cima do Tarraxa. Ela sai apenas em lateral. Lateral que vai fazer o Linense permanecer no ataque aí, apertando. Tá quase na linha de fundo lá. Dedê. Vai ter que despachar dali, ó. Hum, fez errado. Fausto se atrapalhou, acabou caindo. Pra sorte no time do Oeste. Esse é o Serginho. A bola bateu ali, voltou. O Fábio Lima bate de qualquer jeito. O Fernando Leal chega na bola. Essa realmente foi de qualquer jeito do zagueirão aí do time do Linense. Lançamento à frente. O Marcelo tocou. O Elias parte pro alto. A bola volta pro Oeste. É lá e cá. Dedê. Vai fazer o cruzamento. A bola saiu. Não saiu do jeito que ele queria, e sim do jeito que o Linense queria pra afastar. Olha aí o Leandro Teixeira. Ameaçou uma. A bola voltou. Quem sabe agora o lançamento pro Wanderson. Mas... Tava lá pra tirar o Marcelo. Bola devolvida de novo. Vai direto pra fora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Bola gira lá pro outro lado. Atravessou ali na frente de todo mundo. Não alcançou. E o Oeste vai ficando com a bola. O Jefferson faz a cobrança. Bola. 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 O Wanderson nem largou. Ameaçou, mas não largou não. Quinto cruzamento. A bola bate na marcação do Marcelo. Tava ali. O Elias já tirou. Vem Leandro Teixeira. Esse aí é o Jefferson do time do Oeste. Wanderson. O time vai trabalhando. Lá pro lado esquerdo. O cruzamento saiu. Até o Lenilson tá aqui atrás ajudando o Linense. Dedê. Vem uma bola. O cruzamento foi em cima do Tarraxa. E o escanteio vai sendo marcado. Você vê que o Lenilson ficou lá. O Dedê descolou o escanteio. O Oeste veio pra cima pra buscar o seu empate no jogo. Esse é o Tarraxa. Que foi o último a bater na bola. Goleiro Leandro. Vamos dando um giro aí na área do Linense. Olha o cruzamento que vem. O Líger tentou, mas não alcançou. A bola volta na área de novo. Essa atravessou toda a área. O Dedê vai chegar nela. Paulo Vítor. Bateu na mão dele, hein? Lança lá na frente. O Elias devolve. Antônio Carlos deixou por baixo. Tentou de novo. Mas a posição de impedimento marcada. Não gostou ali não o Serginho. Mas vamos ver a imagem de novo. Olha o Serginho. Eu acho que ela se equivocou. Porque tinha um jogador. Esse tá impedido. Mas o que passa no lance... Bom, se bem que ele foi na bola. Ele ameaçou. Ele ameaçou aí na bola. Se ele ficasse quieto ali, né? Exatamente. Essa ameaça. A condição era legal. Mas acertou sim a Tatiana. Concerta a Tatiana. Marcando o impedimento de novo. Olha ela aí, a Tatiana. 32 minutos de jogo. 2 pro Linense. 1 pro Oeste. Agora, o jogo, hein, Bona. O que você tá achando aí? A bola é essa, né? É cruzar, levantar. E quem sabe um chute de longa distância. Uma bola que sobe. Apesar que tá difícil. Essa bola aparecer pra chutar de longe. As que sobraram, sobraram na área. Pô, vacilo da zaga, né, Bona? Exatamente. E a equipe do Oeste tá inferiorizada no marcador. Tá indo mais pra cima. Mas tem muitas dificuldades pelo estado do gramado. Principalmente o Wanderson, que é um jogador de armação. Um jogador técnico. E ele carrega muito a bola. Então ele tá sofrendo muito com isso. O Linense se adaptou melhor um pouco às condições, né? Tanto que... E tem um jogador, né, que é o João Salles, que é bom pelo alto. É alto, né? Ele fez os dois gols. Então, acaba levando um pouco de vantagem nesse aspecto o Linense. Nas bolas alçadas na área. Vem chegando o jogo aí. O time do Linense de novo. Levantamento. A bola passa. Paulo Vítor. Chegou nela. Leandro Teixeira. Levantamento lá na frente. Vai ficar com... O goleirão não saiu, ó. Ó o Leandro aí, ó. Ele devolve. O Dedê tá ligeiro ali, ó. De cabeça chega na bola. Isso não complica a vida, né? Não saiu, não. Leandro Teixeira. Faz levantamento lá na frente pro Wanderson. Vai conseguir ajeitar pro Lelê. Mas ele girou e bateu. A bola acabou indo pra fora. Bom lance, mas a bola sai em tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Acompanhe todos os lances do Campeonato Paulista. Na quarta-feira tem União Barbarense-São Paulo em HD. Às 7h30 da noite. Jogo exclusivo no Premier FC. Vamos com 34 minutos de jogo. 2 a 1, Linense no Oeste. Está na bola aí o time do Linense. Olha o lance de novo que aconteceu. Antônio Carlos atropelou. E o João Salles. E a falta foi marcada. Olha, nesse ângulo aí que o Gilzinho ou o Tarraxa tem pra cobrar. Bola rolada. Gilzinho cruza na área. Antônio Carlos devolve. Bola vem pro Gilzinho de novo. Olhou pra área. Vem o cruzamento de cabeça, Paulinho. Anderson, lançamento, a posição é boa pro Lelê. Saiu o goleirão. O Lelê passou, caiu. O árbitro vai deixando seguir ou não? Vai chegar lá e marcou a falta sim. E um amarelo pro goleiro Leandro. Olha o lance aí, ó. O Lelê correu, correu. O Leandro tentou mais. Ah, não dá, né? O Lelê conseguiu drible. Agora, esse amarelo. Ficou barato demais ou não, hein, bora? É, a falta não foi aquela falta tão grave. Mas era o último homem, né? Você percebe que o Lelê dá o toque. Aí ele meio que se enrosca ali com o atacante, mas impediu, né? Indo direto pro gol aí. Ficou barato sim. E aqui na beira do gramado, o Cavalo, o treinador do S, tá louco aqui com a arbitragem. Ele tá reclamando bastante, dizendo que era o último homem. Você vê aí o lance, a falta pintou. O Serginho, ó, Roberto Cavalo bravo. Roberto Cavalo quer, quer. Expulsão, o goleiro, tá bravo demais. Vai pra cobrança o time do Oeste. Era uma boa bola pros Lelê. Que é driblando já, o goleiro Leandro e tudo mais. Vai pra cobrança de falta, Serginho. Momento é do Oeste no jogo. Que correria na área lá, hein? Bate direto e o Leandro bota pra fora, colocando pra escanteio. Olha o lance aí de novo, ó. Imagem certinha no primeiro NFC pra você acompanhar o lance de novo. Olha lá. Vou dar o Leandro. As duas mãos, que nem quis nem saber. Escalmou pra escanteio. Não quis levar problema algum ali pro seu gol. A cobrança de escanteio. Tá aí o Serginho. Na área, a movimentação. É pra lá, é pra cá. Ninguém para o cruzamento. Vem o Leandro. Não, tapa na bola. Ainda sobra com o Wanderson. Voltou. O chute vem pro gol. A bola acabou desviando, indo pra fora. Outro lance aí. O Dedê, que ele tentava de fora da área. Olha aí de novo. A bola veio. Saiu de lá. Voltou pra cá. E o Dedê. Mandou aí o goleirão. Tava indo pro lado, a bola pro outro, hein? Levantamento vem na área. O time do Oeste vai ficar lá com o Leandro Teixeira. Tocou errado essa bola aí. Vamos aí a 37. Vamos chegar a 38. Olha o lance de novo. Foi pro lado o goleirão. A bola já tava indo pro outro, ó. E aí, o Leandro foi bem. Conseguiu espalmar tempo pra mandar pra escanteio. Bruno Quadros aproveita pra bater um papo lá com o Gilcindo, lá de fora ainda. Daqui a pouco eles vão pros vestiários, vão conversar mais. Mas você até onde vai a conversa, né? Porque você tá vendo aí a bola, ela para. Não tem jeito. Tem uma estratégia certa pra você tentar chegar lá, vencer. Lógico, cruzar a bola na área, quem sabe. É o que o João Salles vai fazer. No fundo ele tenta o cruzamento. A bola vai saindo. E o João Salles, na sequência, fica no chão. O Antônio Carlos falou pra ele que não fez nada, mas olha o lance aí, ó. Ah, não. Aí, o Antônio Carlos acabou empurrando o João Salles e tomou o cartão amarelo. Ficou reclamando, reclamando e o amarelo pra ele. É, não dá, né? Empurrou claramente, ainda fica reclamando, merece o amarelo mesmo. O Antônio Carlos ainda tá fazendo os gestos ali. Essa é a torcida do Oeste que comparece aqui em Lins também. O time de Itápolis, seus torcedores representando ali na arquibancada, aqui no estádio Gilberto. Momento do Linés no jogo de novo. Cruzamento, a bola na área. De cabeça o Antônio Carlos tirou. A falta tá marcada, é pro time do Oeste. Olha o Álvaro aí, ó. Na primeira não conseguiu, na segunda chutou pra fora, não quis nem saber o zagueirão do time do Linense. Jefferson. Acabou caindo, o Linense ganha a bola. Passamento pro Fausto. Chegou lá o Antônio Carlos de primeira. Hum, bola pro Serginho, vai bater no gol. Vai tentar de novo, a bola ficou com ele. Vai abrir essa bola pro Wanderson. Até achei que jogaria na direita pro Dedê, mas não jogou. Agora sim a bola abriu pro Dedê. Com a mesa de número 2 do Oeste, o Dedê faz o levantamento. Elias tava ali. A bola voltou. Agora o Fabio Lima e volta de novo. Lá e cá. Levantamento na área pinta. Sai lá o Leandro no alto pra ficar com a bola. Dois pro Linense, um para o Oeste. Essa décima sétima rodada do Campeonato Paulista. Abriu espaço ali o Jefferson. O Oeste vai chegando lá pro lado esquerdo. Prende demais. Agora sim faz girar. O Dedê tá aqui. O domínio vem. O Tarraxa tá em cima dele. Põe ali muito o Wanderson. A zaga conseguiu cortar. Paulo Vitor corta, mas a bola ficou na jogada ainda do time do Linense. Leandro Brasília virou lá na direita. O cruzamento veio na área. Vai ali na cobertura o goleiro Fernando Léo na bola. Foi tentar ali ajeitar a bola do Linense. Falso tentou, não funcionou. Ela vem pro lado direito de novo. Esse é o Dedê que vai com a bola. Abelou com o Wanderson. Pode até chutar. Preferiu cruzar. Antes, tava no meio do caminho lá, Leandro Brasília. Cortou, agradeceu, já lançou. Olha a cobertura aí, ó. O que que dá? Bola pra fora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. O Roberto Cavallo tá preocupado ali. Tá conversando. O time tá perdendo de dois a um. Dá pra falar que um tá melhor que o outro. Que o Linense tá jogando mais que o West. Bom, tá difícil pela situação do gramado. Não, eu acho que o Linense, quando fez o dois a um, recuou e tá na base de tirar a bola do seu campo. Agora, o goleiro Leandro, da equipe do Linense, fez muito boas defesas nessa primeira etapa. E eu acho que ele é o responsável aí pro Linense ainda tá com essa vantagem. E o curioso é que a gente tem três Leandros hoje na partida, né, Demécio? O goleiro do Linense, o volante do Linense, o Leandro Brasília e também o Leandro Teixeira do West. É verdade, bem lembrado aí. Lançamento vai lá na frente, o Linense vai tentando chegar. Paulo Vítor tá lá, ó. Tira o Paulo Vítor. Lenilson devolve. E a bola acaba indo pra fora, em lateral. Esse é o experiente Lenilson. Falou, sai, sai. Aí, respeita, né, ó, Paulo Vítor lá. Esse é o Leandro Teixeira. O jogo vai chegando na sua reta final no primeiro tempo. 43 minutos. Essa primeira etapa, dois Linense, um oeste. Bola esticada lá, tenta o Serginho, ele vai carregando. Leandro Teixeira chegou mais de trás. Esse é o Vanderson. Olhou pro gol, não chutou. Vai pra cima. Tem que tocar, né? Paulinho. Puxa a bola ali pro Lígia. Na frente, a bola vai girando. Mas a falta vai rolando também. Tá caído aí o Jefferson. Marcelo. Não gostou da marcação, mas a falta rolou. Olha o lance mais uma vez, ó. Acabou ali prendendo, pede apoio, acabou caindo. A falta tá marcada pro oeste no finalzinho, no primeiro tempo. Tentar empatar o jogo. E levar pelo menos um empate pros vestiários. Aqui no estádio, o Gilbertão. Esse é o goleiro Leandro, que não quer nem saber de empate, não. O time vai vencendo e vai se aproximando de novo do G8. Vai ficando na briga. Olha a bola direta. Acabou indo pra fora. Futou direto o Leandro aí. Tá olhando. Esse é o Serginho. Apesar do estado do gramado. Bom primeiro tempo, mano? Bom, três gols movimentado, né? As equipes demoraram um pouquinho pra se conscientizar que o gramado estava molhado. Até os gols saíram por falhas individuais. Mas depois, pelo que o gramado permite, um bom jogo com três gols. E mais uma curiosidade, Demetrius, sobre os Leandros. Os dois Leandros que jogam na linha, né? Tirando o goleiro Leandro Santos. Jogam com a número sete. É verdade. Mais uma aí. O cartão amarelo pintou lá. O Fabio Lima tá reclamando pra todo lado. Fala, André. Teve cartão amarelo ali, ó. O técnico. O árbitro tá escutando com o zagueiro do lateral, né? O Linense. E subiu já os acréscimos. São dois minutos. O legal é que o André tá aí próximo aí. O pessoal tá falando. Fica quieto pro Fabio Lima. Que o Fabio Lima quase tomou mais um, né? Porque o árbitro chegou de novo de volta. Ele pôs a mão no bolso, mas desistiu. Tem hora que é melhor ficar quietinho, né? Senão, imagina. Vai expulso num jogo desse. Aí complica mais a situação. Bola lá na frente. Vai tentar o Linense. Mais dois minutinhos que acresce com a arbitragem. Até quarenta e sete com esse chute. A bola foi direto pra fora. É o Leandro Brasília, esse aí, ó. Que fez o chute. A bola foi na galera aí, ó. A galera que tá pulando agarrou essa bola do Leandro Brasília agora há pouco. Vamos chegar a quarenta e seis. É terminar daqui a pouco o primeiro tempo aqui no Premier FC. Mas já fica o convite. No nosso intervalo, os melhores momentos do primeiro tempo. Que foram bons momentos nesse primeiro tempo dos dois times. E, aliás, três gols. Pra você, amigo assinante, curtir o nosso intervalo. É a décima sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rolando. Lançamento pro João Salles. O Antônio Carlos cortou. Leandro Teixeira. Frigolinho. O árbitro acabou marcando a falta. Diz que não tava valendo mais nada. O Oeste fica com a bola. Olha o Vanderson aí. Ainda não desistiu. A bola acabou indo pra fora. Bom chute do Vanderson. Para o lance. Mais uma vez. O goleirão se esticou. Mas a bola acabou saindo na jogada do Vanderson. O camisa oito do Oeste de Tapas. Vai lá o leirão. Ele errando. E os braços. Todo mundo pra frente. Quando o árbitro termina o primeiro tempo aqui no estádio. O Gilberto. O resultado é de dois Linense. Um Oeste. Em campo, onze honram nossa camisa. Pelo mundo, incontáveis corações batem pelo nosso verdão. O mais glorioso do Centro-Oeste está em festa novamente. Seis de abril é aniversário do Goiás Esporte Clube. Parabéns Esmeraldino. PFC. O canal do futebol. Você que é assinante PFC, reúne os amigos e acompanhe os jogos do seu time. E quem ainda não assinou, não pode perder tempo. Tenha o PFC na sua casa. Aqui você tem mais Brasil. De letra, de bicicleta, de placa, de falta, de pênalti, de voleio. Olímpico. Que jogada, que jogada. Do seu time. Do time adversário. No início da partida. No segundo tempo. Nos acréscimos. Na prorrogação. É gol que não acaba mais. E merece replay. Não saia do PFC nem no intervalo. E acompanhe os gols que você perdeu durante a semana. É gol. No PFC. O canal do futebol. Que curte uma bola e segue o melhor do futebol no PFC, tem que visitar as nossas redes sociais. Curta o nosso perfil no Facebook e siga a gente no Twitter. PFC, o canal do futebol na TV e na web. O melhor caminho para driblar a saudade é o PFC. Aqui você tem mais Brasil. Amizade é uma boa. PFC, o canal do futebol. Quem é apaixonado por futebol merece bola rolando o ano inteiro. E merece uma programação 100% brasileira. Com mais de 600 jogos ao vivo por ano, além de VTs das partidas mais emocionantes. Mais de 160 horas de jornalismo esportivo por mês com uma equipe de primeira. E os mais importantes campeonatos do país, como Brasileirão, séries A e B, estaduais, Copa São Paulo de Futebol Júnior, futsal, futebol feminino, showball, futebol de areia e muito mais. O PFC entrega aos seus assinantes a maior cobertura do seu time em jogos ao vivo, mais do que qualquer outro canal internacional. Tudo isso em português com uma grade de programação diversificada 24 horas, 7 dias por semana. Nos momentos de glória ou de derrota, o Sport TV News acompanha tudo o que rola no mundo dos esportes. Matérias e entrevistas exclusivas com heróis do Brasil e do mundo. Sport TV News. Sport TV News. Sport TV News. Sport TV News. Vai começar o segundo tempo, aqui na cidade de Lins, autoriza o árbitro, bola rolando, vamos juntos aqui no Premier FC, no segundo tempo de Linense e Oeste. Demetrios, sem mudança em nenhum dos times, só o uniforme que voltou limpinho dos dois lados. Legal aí, formando André Bordin, os dois times com as mesmas formações, só no primeiro tempo o Dezinho acabou se machucando, o cabeceio ali com o João Salles, ele acabou saindo, o zagueiro do Oeste, o Paulinho, entrou em campo ainda no começo do jogo. Vai chegar aí na bola o Antônio Carlos, colocou lá na frente. O uniforme estava limpo, mas depois dessa, já foi, já sujou mais o uniforme aí. Está vendo a situação do gramado? Choveu bastante antes do jogo, durante a partida, o primeiro tempo, teve uma chuva também, não tão forte, mas quanto mais ali vão passando pelo campo, mais o gramado vai ficando nessa lama aí que você está vendo. Cobrança de falta do Oeste, Serginho, levantou na área, Elias de cabeça. Dedê, voltou a jogar essa bola na frente, de cabeça cortou o Marcelo, a bola volta de novo, vai subir a bandeira para parar tudo. Era o Gilcinho, que estava ali na marcação, não alcançou, estava passando no lance lá. O Wanderson, olha o lance aí de novo, ele estava voltando de impedimento. Você vê aí o Wanderson. E o goleiro Leandro vai mandar na frente. Cabeça o Líger, pegou na bola. Fausto. Está dividido, o chute para o gol. A bola acabou passando, foi o Gilcinho, que arriscou. Aí, entrou o companheiro lá, mas a bola dele foi para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Só para fechar aqui, o Penapolense, que também estava em colocação 27, o Liminense está em 9,24 na 9ª colocação. O Bragantino tem 24 e o Oeste está em 11º com 19 pontos. Se o resultado da partida terminar assim, 2x1 para o Liminense. Essa, de momento, é a classificação desses times aí que brigam nessas últimas colocações aí do G8. Para ver quem vai à próxima fase e quem fica fora. Sai goleiro Leandro aí, acabou caindo na poça, tudo mais. Molhou tudo no uniforme, já ficou com a bola e já sai jogando para o Tarraja. Gilcinho, de 20, ganha, leva melhor, mas o Líger está ali para consertar. É o início do segundo tempo no Paulistão, 17ª rodada. Você acompanhando todos os detalhes aqui no Premier FC. João Salles colocou ali por cima, Gilcinho ficou. Marcação é do Antônio Carlos. Cobertura para bater para fora, para a lateral. Esse aí é o Antônio Carlos, o zagueiro do Oeste. Esse é o Fausto. Está um pouco sujo ali no rosto, o Fausto. Ele está indo lá. Olha o Benilson gritando. A cobrança é do Marcelo na lateral. Vai mandar a ar. Olha o Marcelo aí, olha. Cabeceia. Mas na sequência o Dedê estava lá para atirar. Furou o Alva. Difícil. Olha ele aí de novo, o zagueirão. Bate para frente o Elias. A bola vai saindo de mansinho ali para o time do Oeste. Libertadores, a maior e melhor cobertura é no Sport TV. O canal campeão. Tem cobrança de falta. Está chegando aí o Líger para fazer a cobrança. Ele manda a bola lá na frente para o Dedê. E sai tocando. O Dedê recebe de novo. Pode fazer o cruzamento. Prefere no fundo mais a defesa do Leandro. O Leandro espalma e o Dedê fica ali, olha. Ele queria o gol. Olha o lance que ele fez. E olha a defesa que o Leandro praticou. Escanteio marcado. Lance por outro ângulo aí para você conferir o escanteio que o Leandro mandou essa bola. Levantamento veio. Já tirou lá o time do Linense. Insiste o Wanderson. Lele. Mais o levantamento. Toque de cabeça. A bola vai indo direto para fora. Só tiro de meta. Premier FC. O melhor time do Brasil. Não é o seu. O melhor time do Brasil. Lançamento à frente. O Linense está chegando. Bola no fundo. Cruzamento pintou. Mas já não está valendo nada. O Fausto ia sair para o abraço. Estava aí o Fausto. Só que o lance estava parado. A posição irregular. Olha aí. Aliás, não é posição irregular não. A bola saiu praticamente. Aliás, praticamente não. Ela saiu toda. Ela saiu toda. A bola foi para fora. Já não estava valendo o lance. É bem marcado. Bem observado. Agora parece que essa jogada do Linense mostra bem como é que tem que se aproveitar do estado do gramado. A bola por baixo, rápida. No ataque, sim. Aí pega o jogador em velocidade, em condições de fazer um cruzamento bacana. O só ficar jogando por alto, principalmente para o oeste, é meio difícil por conta até da estatura dos seus atacantes, né? Não é que nem o Linense que tem o João Salles lá com o jogador alto e briga por cima. O TD faz acobrar o seu levantamento, mas o Elias estava ali para surpreender em tirar essa bola. Segue dois para o Linense e um para o oeste. E olha o Linense querendo o terceiro. Vai se mandando o Leandro Brasília. Fez um lindo corte. O goleirão saiu por baixo. Pegou, largou. Um rebote ainda, mas o árbitro parou. O João Salles foi ali na mão do Fernando Leal, que não gostou. Os dois chegaram até a discutir. O árbitro chega junto lá. Está chamando o João Salles. Vai amarelar para ele pelo jeito, hein? O árbitro estava bem perto do lance e acompanhou o que rolou. Vamos ver se vai virar o cartão. Apontou o cartão amarelo aí para o João Salles. Olha o lance, ó. O Leandro Brasília colocou a bola do lado e saiu do outro para cima do Paulo Vítor. Aí o Dedeiro chegou. O Fernando Leal defendeu uma e na segunda bola na mão dele, ele tomou uma no rosto. Você vai ver o lance de novo, ó. Ele pegou e aí, ó, o João Salles tentou chutar a bola, acabou acertando o rosto dele. O cartão amarelo aplicado. Justo, né? A bola estava dominada pelo goleiro, né? Realmente o João Salles foi um prudente. E o Oeste já vem para o ataque de novo. É Laika! O Wanderson virou para o Dedê. Esticou lá o Lele. Cruzamento pintou. Escanteio do Oeste. Você viu ali o Marcelo. Falando ainda lá. Olha o Álvaro, o capitão experiente, o experiente jogador. Aliás, não, o capitão hoje é o falso, né? O Álvaro, durante o campeonato, já colocou a faixa de capitão. Olha o cruzamento que vem na área, tentou. Olha o Líger, saiu o goleirão, largou. Essa bola já não vale mais nada. Ô, bolinha que ficou na área, hein? Ninguém tirou de lá e ninguém estava conseguindo colocar para dentro. Mas o árbitro deu a entender agora a falta aí no goleiro Leandro. Nessa aí, ó. Como ele subiu, ele tentou dar um soco na bola, furou, mas o árbitro já parou. Jogadores do Oeste não gostaram, mas tudo parado, Polar. Oito minutos do segundo tempo, dois Linense, um para o Oeste. O jogo voltou numa velocidade boa, hein, Bona? O Oeste querendo empatar, o Linense tentando matar o jogo. É, as duas equipes dependem desse resultado, né? Para continuar com chances aí de brigar pela vaga no G8. Então o jogo está movimentado, sim, está legal. O Oeste está indo para cima procurando os gols. E o Linense agora conseguiu explorar um pouquinho o contra-ataque, né? Quase saiu o gol ali, se não fosse a boa intervenção do goleiro Fernando Leal do Oeste. Está paralisado o jogo aí. Você vê o jogador do Oeste caindo, muitos jogadores ali. Todos acompanhando para ver se está tudo em ordem. A situação do gramado, olha só, hein? O jeito que ficou. E vai ficar pior ainda. Se a chuva voltar forte, aí piora as condições aqui no Gilbertão. O Árbitro paralisou lá. Você viu que ele vai jogar a bola, o time do Oeste vai devolver para o time do Linense. Ele estava paralisando para ser atendido lá, o Antônio Carlos, tudo. Já está tudo em ordem. Marcelo. Vai buscar lá na frente o João Salles. Elias. Ele bate ali para o Lenilson. João Salles que não foi titular em muitos jogos do Paulistão, né? Hoje entrou aí com a cobrança, né? O torcedor e tudo mais. O time do Linense voltar, vencer principalmente em casa. Voltar a figurar e brigar pelo G8. E o João Salles marcou dois gols. Os dois gols do Linense foram dele. Vai colocar a bola em jogo de novo ali o Marcelo. Líger que está ali na marcação. Esse aí é o Fausto. Atacante do Linense. Elias. Marcelo. Pode até cruzar. É o que ele fez. Ali o Fausto no meio do caminho. Acabou não conseguindo. Elias. Devolve. Fausto de cabeça para o João Salles. Cortou no meio do caminho. Olha o Paulinho que estava lá. Olha o cruzamento. A bola que veio. Líger vai tirando. De novo vem o Linense. Insiste lá pelo lado esquerdo. Pode pintar o cruzamento. Tenta lá o lance. Acabou não conseguindo. Só para tranquilizar agora há pouco. Passou aqui pelo outro lado do campo. O Dezinho. Que no primeiro tempo teve aquele choque. Tudo mais. Foi levado a um hospital aqui de Itapos. E ele já retornou para o vestiário. Aliás, o Dezinho foi para um hospital aqui em Lins. E já retornou para o vestiário aqui do Oeste. O time de Itapos. Pelo jeito, tudo em ordem com o zagueiro. O capitão do Oeste. O Gilcinho coloca a bola lá na frente. Vem o lance com o Lemilson. Ele joga a bola por baixo. Ela passou. Sobrou ainda para o Gilcinho. Cruzamento vem na área. E o toque do Fausto. Mas o Fernando Leal estava no lance. Mas a defesa aí, o goleirão segurando. E evitando o terceiro do time de Lins. Rapidamente armou o contra-ataque. Aí já está paralisado o jogo. A falta é do Oeste. Você vê aí que o Serginho está levantando. O Marcelo sai. Ele mesmo chegou lá. Olha o cruzamento aí, ó. O Fausto subiu. E o goleirão pegou ali para não escapar, hein. Se escapa era entre as pernas do Fernando Leal. Fechou rapidinho ali para não passar. O Leandro ali arrumou a sua barreira. O Serginho cobrou a bola e foi embora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Agora, Demetrius, nesse lance anterior é que o goleiro, o Fernando Leal, acabou salvando a equipe do Oeste no cabeceio do Fausto. A gente percebe que o Linense se adapta melhor a esse gramado agora do que a equipe do Oeste. A bola já não é tão para o alto, né. A gente percebe que houve uma inversão de bola. Vai lá. Lançamento aí na frente. Olha o Serginho aí. Foi para cima. Serginho balançou, bateu para o gol. A bola passou pertinho. Grande lance do Serginho. Olha o Celso. Olha o Serginho aí, ó. Ela passou pertinho. Procurou um ângulo esquerdo lá do goleirão. Olha essa bola de novo. Passou muito, muito, muito pertinho. É, e nesse lance também, né, o Serginho conseguiu carregar um pouco a bola. É um jogador habilidoso, ele abriu para o meio, clareou e quase fez o gol de empate aí para a equipe do Oeste. A gente percebe que o Lenilson, por exemplo, nesse lance anterior, que o Fernando Leal fez a defesa no cabeceio do Fausto, ele não fez aquele levantamento por cima, né. Aquela bola mais rente aí. E isso o gramado permite, né. Aquela bola não tão rasteira, né. Aí facilita o domínio e aí sim veio o cruzamento e quase saiu o terceiro do Linense. Libertadores é do Sport TV. Não perca Vélez e Emelec. A maior e melhor cobertura da Libertadores da América no seu canal campeão. Olha o Oeste chegando aí. A bola para o Vanderson, a defesa do goleirão. E ele sai comemorando, o Elias também lá. Olha o lance aí, ó. O toque, o Vanderson vai lá, mas a defesa é do Leandro. Olha o Leandro comemorando, vai lá, que nem um gol, né. E o torcedor do Oeste aí, ó. Poucos torcedores que vieram até Lins. Vem cobrança. Do Oeste. Você vê a movimentação na área. Cruzamento veio. Chega de cabeça para atirar lá. A bola vai voltar. Voltou muito mal. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Demetrius. Bola, André. Com o jogo, o tempo passando, começa a tomar áreas mais dramáticos para o Oeste. Porque com esse resultado, o time já não tem mais chance de classificação. Por isso, assim, qualquer bola fora, qualquer disputa aqui, o banco já fica nervoso. E o time vai mudar. O Marcinho, o Beija-Flor, vai entrar no número 18, hein. Libertadores é no Sport TV. Não perca. Vélez Sarsfield e Emelec. A maior e melhor cobertura da Libertadores no seu canal campeão. Está aí o Roberto Cavallo conversando com dois jogadores, hein. Daqui a pouco pinta. Pintam as alterações aí. Você viu que o Marcinho está lá. Já deu ali a fichinha. Está na mão dele. Está correndo lá para a mesa. Para daqui a pouco entrar para o jogo. Mais um atacante no time do Oeste. Dois para o Linense e um para o Oeste. O time do Oeste vai perdendo. Por isso, o Roberto Cavallo daqui a pouco vai mexer no seu time. É, e o Marcinho, o Beija-Flor é aquele, é um centroavante mesmo. Jogador daqueles que ficam fixos na área, né, fazendo o pivô. E parece que saiu o Dedê. É isso mesmo, André? É isso mesmo. Está saindo o lateral direito, o Dedê. E o Marcinho já foi lá para o ataque. Quem deve cair por aqui, provavelmente, deve ser o Paulinho. É, ou o Paulo Vitor, né, que já está meio de zagueiro ali também. Mas é boa a alteração da equipe. Não que o Dedê estivesse mal, mas eu digo boa no sentido de deixar a equipe mais ofensivamente, colocando mais um jogador de ataque aí, o Roberto Cavallo. Com 17 minutos, pinta a alteração. Então, está aí em jogo o Marcinho, ele já falou, no lugar do Dedê. O time do Oeste está se defendendo ali, o Linense, que está lá na frente. Está vendo o João Salles aí, já fez dois. Esse aí, olha, o Leandro Brasília, que é o camisa 7 do Linense. Para a cobrança da lateral, lá o Tarraxa. Demorou, demorou e tomou, hein? Cartão amarelo, porque enrolou para a cobrança lateral, né? Ficar junto lá, o Flávio Rodrigues Guerra, o árbitro do jogo. E olha o cruzamento, o João Salles. A bola acabou sobrando para o Oeste de novo. Vai bater de qualquer maneira, a bola já está para fora. Já aparecia lá no jogo. O time do Linense de novo. Olha aí o João Salles, o Fausto também. Está lá o lance, vai pintando o João Salles. A torcida comemorar porque a bola foi cruzada, a zaga não se atrapalhou. O João Salles chegou de trás para colocar na rede essa bola com 18 minutos do segundo tempo. Sai para o abraço, para a comemoração. De mãos dadas, ali o João Salles. Comemora o seu terceiro gol no jogo. O terceiro do Linense. Pode comemorar mesmo, João. Berece. Três gols. Três para o Linense. Um para o Oeste, Carlos Bonaté. E a história se repetiu. A zaga bateu cabeça de novo. Aí sobrou cruzamento para o João Salles. E ele teve o trabalho de conferir três a um para o Linense. Três a um para o Linense. O João Salles marcando mais um. Agora o Oeste. É que tem cobrança de falta. Vai ficando vivo o Linense em busca do G8. O Oeste não. Olha o levantamento. A bola foi dividida lá do Marcelo. O João Salles também ajudou e tirou. A bola volta para o Vanderson. Pode cruzar. Fez o corte. Lindo corte. Mas o Elias estava na frente. A bola vai em lateral para o time do Oeste. Todo mundo lá. Você está vendo aí as imagens. Até o Lenilson. O Oeste continua. Mas o árbitro já está pegando a falta para o time de Itápolis. Esse é o Lelê. Esse é o João Salles. É o cara. É o cara do jogo até agora. Três gols. Cruzamento do Vanderson. Um, Elias. Que furada feia. A bola sobrou ainda. Vai direto para fora. O lance do time do Oeste com o Jefferson. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Só no canal Combate você assiste John Jones contra Shell Sonnen. UFC 159. No dia 27 de abril o bicho vai pegar. Assine. Aqui no Premier FC você vai acompanhando. Linense 3, o Oeste. Jogão, hein? Apesar da chuva o gramado ficou assim, ó. A bola parando. Ficou jogão. Gilzinho. Levantou. Fausto caiu. Resultado que interessa muito o Linense vencendo. Ainda mais que o Bragantino tropeçou na rodada. Deu brecha aí para o time do Linense. Chegando na colocação. Penapolense 27. Linense 24. O Bragantino 10 com 24. Oeste 10 com o primeiro com 19. Resultado. Foi legal. O time vai brigar nas próximas últimas duas rodadas. para tentar a sua classificação no G8. Mas é claro, vai depender também não só de Cílios, das vitórias, mas também do Penapolense. Mas tem muito jogo ainda aqui em Linense. 21 minutos, vamos a 22. Cruzamento na área. Atirou lá e olha o Gilzinho aí armando o contra-ataque do Elefante, hein? Vai se mandando. Tem 3 contra 3. Agora ficou legal. O lance na frente. Sai o goleirão Fernando Leal. Continua lá insistindo, mas... Já não está valendo nada, né? Segue, aliás, ele quis parar tudo ali. O Aito Vizki está valendo. Segue o jogo. Não fica em falta, não. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem aí que pode complicar a vida, né? Porque um gramado daqui, sinceramente, está difícil de enxergar. Agora, olha aí. Foi fora da área, hein? O Fernando Leal meteu a mão fora da área para fazer essa defesa e evitar o gol do time do Linense. Mas na situação gramada, essa com certeza, nem o juiz, nem o auxiliar, ninguém viu, bom? Pois é, ninguém viu, nem o adicional, nem o juiz, nem a assistente. E o Roberto Cavallo vai ficar agora nem tanto, né? Porque foi o goleirão dele que conseguiu salvar o lance aí. Porque no primeiro tempo ele reclamou da falta do Leandro, agora não, né? Agora foi o goleirão dele que saiu fora da área. Vai mudar, Demetro. Pode falar, André. O Linense vai mudar. O número 14, Leanderson, o volante, vai entrar no lugar do Lenilson, o número 10. Então ele está tirando o meia e colocando um volante aí, o Bruno Quadros, treinador do Linense. Então está aí a alteração, Leanderson, que está lá de fora ainda, está aguardando. O Lenilson vai com calma lá, o experiente, o Lenilson vai deixando o time. Agora sim, a alteração feita, Leanderson no jogo. Olha a falta do West, levantamento. O Fausto ajudou lá para tirar o atacante do time do Linense. Olha o Victor, levanta na frente de novo. Agora é tudo ou nada para o West, né? Tem que todo mundo partir. Olha lá para o Wanderson, na direita, cruzamento, vem por baixo. Faz o corte lá o Álvaro. Esse é o Leandro Teixeira. O West continua, bola do outro lado, faz o corte ali o Marcelo. E a bola parou, hein? Parou e o Wanderson pegou. Levantou uma, vai cruzar, agora sim, e o toque de cabeça do Fabio Guilherme. A falta vai parando o jogo. Carlos Bonatelli aí, essa alteração aí. Lenilson saiu, Leanderson no jogo para o time do Linense. É, o Bruno Quadros com 3x1 fecha um pouquinho mais o meio, né? O Lenilson é aquele meia de ligação, né? Protege bem a bola, bate bem no gol, mas estava também um pouquinho sumido da partida. Agora, com a entrada do Leanderson, é fechar de vez o meio de campo aí para garantir a vitória para o 3x1. Vamos chegar a 25 minutos desse segundo tempo. 3, Linense, 1 para o Oeste. Vai levando a bola para o lado esquerdo. A bola acaba deixando o campo, sai ali, está vendo ali o Jefferson, pediu a bola e recebeu. Serginho. Tem pressa o time de tapas, a falta está marcado. O Leandro Brasília segurou o Serginho. Serginho vem na cobrança. Levantamento veio. Ela foi afastada lá para o Fabio Beira. Olha o Paulo Vitor, de qualquer jeito. A bola chegou no Serginho. E dele para o Wanderson. O Wanderson vai para cima. E conseguiu levar. Invadiu a área, colocou para quem chega. Mas a bola bate em cima da marcação. Roubada de bola, o Oeste vende no Valdele. Acabou de chutar lá para o gol, vai lá no meio, vai tentar buscar. Abriu Lima, não quis nem saber. Do lado que estava, chutou, o importante é tirar. E aí o torcedor do Linense. Está gostando, tomou chuva, mas também viu três gols do seu time. Que vai vencendo o jogo aqui em Lins. Olha o Álvaro lá, está bravo lá. O zagueiro do Linense. Tem duas bolas no campo. Vai para a cobrança o Serginho. Levantamento vem na área. O toque de cabeça lá do Marcelo. A bola voltou. O Oeste insiste. Outro cruzamento. O Wanderson. Tentou atirar ali o time do Linense. O Leanderson que acabou de entrar, está gritando com todo mundo. Sai, sai. Ninguém sai. Ficou bravo ali, ó. O Leanderson. Esse já é o Gilcinho. Fausto passou, ele preferiu voltar. Marcelo na bola. Ninguém marcando o Marcelo. Que espaço, hein, Marcelo? Gilcinho. Bora levantada lá. Lígia de cabeça, já cortou. O Elias é boa agora. Mas ainda insiste, fica ali. Ficou bem. Ficou passo direto. O lance para o Gilcinho. O Linense chegou. Chute bem para o gol. A bola passou. Foi embora. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quando agora os dois treinadores vão mexendo seus times, hein, André? É isso mesmo. Primeiro o Linense. O número 18, Dudu, vai entrar no lugar do Gilcinho. E no oeste, quem vai entrar é o atacante número 9, Gilmar. E quem deve sair, provavelmente, é o Lelê do número 17. Ah, é isso mesmo. Muito bem. Vai pintando a trilhação aí. Você vai vendo que o primeiro oeste vai mexendo. O Lelê está deixando o time. E o 9, Gilmar. E também durante o campeonato, teve muitos momentos, que foi titular do time. É que está no jogo, portanto, aí. É, e o Gilmar que fez o gol do oeste na derrota para o Santos, né? O último jogo da equipe de Itápolis. É mais um centroavante. É um jogador de área para ficar lá junto com o Marcinho Beija-Flor. O Lelê se movimentou muito bem. Mas não é aquele jogador que joga lá tão próximo à área, aos zagueiros, né? Então, o Roberto Cavallo vai para o tudo ou nada. E com relação à equipe do Linense, o Gilcinho é mais um armador. E o Dudu é um jogador de velocidade, né? Muda um pouco o esquema à equipe de Linense. Aqui na beira do gramado, o Dudu falou que vai jogar somente nas beiradas. Foi que o Bruno Quadros pediu para ele. A zaga vai dar chutão e ele que vai ter que correr lá atrás da bola. Muito bem, André Bordinho ligado ali. Todas as instruções, os treinadores, tudo mais. O Linense vem para cima, vai vencendo por 3 a 1. Olha o Gilmar aí, primeira participação dele. Vai se mandando ali com o seu uniforme todo limpinho. O Gilmar se manda, tomou uma, tomou a segunda e na terceira. Aí ele foi para o chão. Falta marcada para o Oeste. Em alguns setores do campo, como agora aconteceu o lance que o Fernando Léo saiu ali fora da área, pegou com a mão, o Aretu não enxergou. Em muitos setores do campo, você vê ali que fica a marca da linha. Já não dá para enxergar em alguns espaços aí do gramado. O que dificulta a arbitragem para ver muitos lances. Esse aí é o goleirão, Fernando Léo. Vamos chegar a 30 minutos no segundo tempo. Cabeça do Marcelo toca para fora. Apareceu o Léo Jefferson na cobrança, esse é o Dudu que você estava vendo na imagem. É o Oeste que está no ataque. Gilmar, bateu, voltou. Ele cruzou de novo, por baixo estava o Álvaro lá. O experiente Álvaro tocou para fora. Olha a cara do Leandro aí. É, isso aí tem dois ali, não pode marcar bobeira. A marcação na grande área, você vê ali o Álvaro marcando o massinho. O cruzamento acontece do Oeste, é o toque de cabeça, a bola saiu. O Lízer quem fez o cabeceio, você vê aí ele, olha. Olha como foi o lance, olha. Cruzamento veio com um toque forte de cabeça. A bola acabou passando e indo direto para fora. Carlos Bonateri, chegamos aí a 30 minutos desse segundo tempo. O Oeste está insistindo, Bona. Está insistindo, não entregou os pontos, não. Não está morto na partida, está indo para cima do jeito que dá, né? Cruzamento, explorando. Quando os zagueiros vão para a área, que é o caso do Líger agora que cabeçou essa bola, é legal, porque ele é bom no jogo a área. Agora, com o Marcinho, o Beija-Floro e com o Gilmar, não sei se é o lance de tentar jogar todas as bolas alçadas na área, não. Chega do gol! A falta foi para o Oeste aí, o João Salles quem fez. O time de Itápolis já sai para o jogo do seu campo de defesa. Lançamento na frente, hein? Álvaro de cabeça. Bola sobrou, Serginho bateu em cima do Marcinho, a bola volta e vai para fora. Esse é o Wanderson, que deu o último chute a gol. Vai ver de novo o que o Wanderson fez, ó. A bola voltou, o Serginho tentou, aí o Wanderson apareceu de surpresa. A bola acabou saindo. A maior cobertura em HD dos campeonatos estaduais está no Premier FC. E você ainda ajuda seu time do coração. Parte da sua assinatura é revertida para o clube. Então já sabe, assine já! A bola passou pelo Fausto, na cobertura estava ali o Jefferson para o Oeste e fez um corte. Esse é o Leandro Teixeira, o Elias dividiu. O Linense ficou com a bola. Olha como a bola volta de novo lá. A bola bateu ali, de leve, o Westworld gol. Aí o Fábio Lima dá uma bomba lá para frente. Essa aí! O primeiro, o Fábio Lima vai lá para frente. O Foster não pegou, o Lígia vai chegando para a cobrança da lateral. Três para o Linense, um para o Oeste. Nessa 17ª rodada do Paulistão 2013. Estamos com 33 minutos de seguro tempo. Wanderson. O Oeste ainda insiste. Gilmar. A falta nele. Não desiste o Oeste que tem que buscar o resultado. Caso contrário, termina o Paulistão, lógico. Tem dois jogos ainda. Amarelo aí está vendo para o Dudu. Termina o Paulistão no sentido de que não vai mais brigar pelo G8. Você viu que o Dudu chegou por trás lá do Gilmar. Tomou até cartão amarelo aí. O 18 do time do Linense. E agora o Fernando Leal. O jogo está aqui no ataque do Oeste para cima do Linense. Mas do outro lado, o Fernando Leal está vendo essa imagem. Está sentindo bastante o goleiro do Oeste. E o interessante é que o árbitro ainda nem se ligou, nem olhou para o outro lado. Daqui a pouco a gente vai cumprir mais gols aqui no Premier FC. Agora o Fernando Leal está se levantando, porque é complicado. O Roberto Cavallo já fez três alterações. Aí o Fernando Leal sentindo. Sentiu ali no pé direito, no pé direito. Não deu para especificamente ele saber o que é certinho. Olha a cobrança de falta. Wanderson e Gilmar. Morreira está formada. Tem quatro jogadores do Linense. O árbitro está olhando agora lá para o outro lado. O Fernando Leal está pedindo para esperar um pouquinho ainda. Está recebendo atendimento, mas o árbitro vai autorizar. Vai para a cobrança dessa falta o time do Oeste. Jogada ensaiada. Bola na barreira. Escanteio para o Rubrão. Olha o goleiro Leandro ali no fundo. Você vê que o Wanderson vai passando. Esse é o Fausto. Cruzamento vem. O próprio Fausto estava lá e armou um ataque com o Dudu. Dudu vai para cima. Olha o Dudu. Vai para cima do Jefferson. Uma. Vai a segunda. Olha a velocidade o garoto do Linense. Dudu. Foi de novo em cima do Jefferson que agora chegou e matou o lance. E foi na bola a segunda arbitragem. Segue o jogo o time do Oeste vem. Essa foi boa, hein? Escorregou legal. Gilmar. Passou para o Serginho. Tem ele na área. O Marcinho Bejafort está lá também. Olha, escapou ali dos pés do Serginho. Cruzamento para o Wanderson. Pode até chutar. Ah, vai ganhar o escanteio. Escanteio. E olha o lance do Dudu. Vamos ver se foi falta ou não. É, ninguém pegou na bola nessa primeira aí, né? Foi muita falta. Foi falta aí no lance. O árbitro não deu. Olha o cruzamento. Gilmar de cabeça lendo o Teixeira mais. A bola vem para o Oeste de novo. Veio. Wanderson. Fez o corte. Faz o chute. Muito para o alto. Não é para fora. 36 minutos no segundo tempo. Três para o Linense. Um para o Oeste. E o time do Linense vai mudar de novo, Demetro. O Linense vai mandar mais uma alteração. Quem? Quem tá? O atacante 16, Daniel Lovinho, vai entrar no lugar do Fausto, também atacante. João Salles hoje titular e três gols, hein, Boné? É uma surpresa, né? O cara não tá nem jogando. De repente o treinador vai lá e coloca ele. Fez três na partida até agora. É, o dedo do treinador, né? É, a torcida tá brava aqui com o Cláudio Rodrigues Guerra. O dedo do treinador, né? Conhece, sabe os jogadores que tem à sua disposição. Precisava reagir. Colocou o João Salles. Acabou dando certo. Pode até pedir música, né? É fantástico. É verdade. Ó, cruzamento aí. A bola vai passando por todo mundo. Não alcançou. Vai rolar a alteração aí, André Bordinha. É, mudou na verdade. O João pediu pra sair. Então é ele que vai sair. Ó, dois dos três gols. Ia sair o Fausto, mas ele pediu pra sair. Muito aplaudido aí pela torcida. Com aplausos, então, o João Salles, camisa 11, é quem está deixando o time, o Daniel Novinho. Tá chegando no jogo aí. Você tá vendo aí o Daniel Novinho, fazendo... Ó lá pra cá. Jogador que pertence ao Palmeiras. O lançamento na frente ali, o Linense vai tentar alguma coisa. Nós vamos chegar a 38 minutos nesse segundo tempo. Três Linense, um para o oeste. Resultado bom pro time da casa, que vai avançando e vai se aproximando, além do G8. Ainda duas rodadas pra encerrar a primeira fase. O Linense vai brigar por classificação. O lançamento que vem na frente. É pro time do oeste, mas a cobertura, pô lá. O Fábio Lima pra tocar pra fora. Ó o Álvaro chegando ali, tá com cara de cansado. O Wanderson tá lá. Essa imagem é atrás do gol do goleiro Leandro. Leandro Teixeira. Vira o jogo. O oeste não desiste. Vai pra cima ainda, porque tem tempo no jogo pra tentar arrumar pelo menos mais um gol, diminuir. E quem sabe ir pra cima. Ó o Serginho aí. O time do oeste que começou mal o Campeonato Paulista. O time perdeu muitos jogos. Alargou por muito tempo a zona de rebaixamento. Mas, como o time está nove meses aí invicto em seu estádio, o estádio dos Amaros em Itápolis. Quando voltou a jogar lá, o time começou a andar, digamos assim, no campeonato e saiu dessa zona de rebaixamento. Tem bolinha na tela, tem um gol na rodada do Paulistão. Olha o Serginho batendo. Roberto Cavalo aí, Gandula, hein? Rapidão lá. O que é isso, né? O professor rapidão lá. Tem pressa pro time ir pra frente. Vem, vem, vem! Wagner marcou o gol olímpico pro Mogi Mirim. Tem mais um, dois, a zero, pra cima do Paulista. Olha o cruzamento que pinta. Chega lá pra tirar o time do Linês. E aí, ó. Não estão brigando, né? Comemoração mesmo dos jogadores do Linês. Depois desse cruzamento do oeste. Olha lá a comemoração. O goleirão tá agitando todo mundo. O time vai vencendo e vai, de novo, se aproximando do G8. Cruzamento aí por baixo. Gilmar tentou. Elias tira de lá. E aí, Métoros, é, 40 minutos aí, ressaltar aí o espírito de, dos jogadores aí mesmo, né? Porque é um campo complicado como tá, principalmente na primeira etapa, né? Com muitas poças d'água, escorregadio, gramado ruim. Nenhuma falta, assim, violenta, digamos, né? Nenhum, aqueles carrinhos imprudentes, tal. Os jogadores aí se respeitaram e jogaram futebol mesmo, apesar de todo o dilema aí enfrentado com esse campo. É verdade, já estamos aí com 40 minutos desse segundo tempo. Três para o Linense, um para o Oeste. Olha a bola do time do Linense ali. Venta a jogada, acabou caindo. Dificuldade lá pra passar. O Linense ainda tem dois jogos, o Oeste também. O Linense pega o próximo rodado, o Corinthians, e fecha fora de casa contra o Mirassol. O Oeste joga fora contra o Atlético Sorocaba na próxima rodada e depois o São Bernardo em casa. Essas são as últimas duas rodadas para os dois times no Campeonato Paulista nessa primeira fase. O Oeste que tem o segundo semestre cheio, o time acaba de ser campeão brasileiro da Série C. E vai jogar a Série B do Brasileirão no segundo semestre pela primeira vez em sua história. Tem o segundo semestre, estava querendo passar de fase e tudo mais. Olha o cartão aí para o Marcelo. O Linense estava tentando alcançar a Série D do Brasileiro. Mas já ficou difícil, né? Porque o Botafogo está com 28 pontos lá em cima. O Botafogo é que vai garantindo a sua vaga na Série D, por enquanto, em momento do Brasileirão. É um ranking aí da CBF com a Federação Paulista e com outras federações estaduais. Esse é o Bruno Quadros, o técnico do Linense. Ali de braço cruzado, agora já começou a falar. Agora, no final do jogo, o Linense vai tirar um pouquinho o pé ali, né, Bona? Vai deixar o Oeste estar vindo, mas já que não diminuiu até agora, chegamos a 42, agora é garantir o resultado de 3x1, né? Exatamente. O time já está, aliás, bem recuado lá. Deixou agora, entrou há pouco tempo o Daniel Lovinho, que é um jogador também de velocidade para explorar os contra-ataques, mas ainda não teve essa oportunidade. O Dudu também, que é outro jogador de velocidade, mas os demais estão todos lá no seu setor defensivo, garantindo aí a vitória de 3x1 que deixa a equipe de Linense viva aí para brigar pelo G8. Está terminando o jogo daqui a pouco por aqui. A rodada do Paulistão rolando o Mojimirim, vai batendo o Paulista, né? Por 2x0. Olha o cruzamento aí na área, já tirou de cabeça o time do Linense. A bola está lá com o Serginho, o time do Oeste continua ali na frente. Portanto, as partidas da 6h30, essa aqui Linense, o Oeste 3x1, o Mojimirim vai batendo o Paulista por 2x0. Amanhã a rodada continua, hein? O Corinthians pega o São Bernardo, a ponte encara o Palmeiras, o Botafogo recebe o São Paulo e o Atlético, o Sorocaba encara o Mirassol. É o Premier FC trazendo para você tudo nos estaduais. Dividida rolou, está aí o Elias ainda brigando, falso também com a bola. Os dois times trazendo um bom jogo, apesar da chuva ter estragado um pouco o gramado aqui do Gilbertão. Olha essa bola aí, cheia de estilo o Dudu tocou. Vai sobrar com o Fausto. Fausto agora já não está mais atacando, já vem mais para trás. O Elias vai chutar, a bola vai subir e direto para fora. Torcedor aí acompanhando, torcedor curtindo. Despertindo esse resultado do Linense, vamos chegar a 45 anos. 10 metros? Antes, fala André. São 4 minutos de acréscimos. Vamos até 49, que é jogo o árbitro aí, hein? O Guerra aí, o Flávio Rodrigues Guerra. Quer que a bola role mais. Mas Carlos Bonatelli, foi legal, foi boa a partida até aqui? Sim, muito boa. A gente só observou muito até, né? Nas análises aí, no estado do gramado. Mas os jogadores se dedicaram. As duas equipes precisando da vitória. Foi um jogo aberto. Tanto o Oeste como o Linense procuraram a todo momento os gols e a vitória. Agora, depois de colocar 3x1 de vantagem, né? Ou melhor, 3x1 no placar. O Linense recuou, obviamente. E os 4 minutos aí de acréscimo, injusto, né? São 6 substituições aí na partida, né? 1 no primeiro tempo e 5 na segunda etapa. Então, foi legal o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues Guerra. Bola ainda rolando no Premier FC. 46 minutos. O árbitro quer jogo até 49. Nessa noite de sábado. Obrigado pela companhia, amigo Assinati. Ligado no Premier, curtindo todo o jogo. Linense, Oeste 3x1 para o Linense. Olha o Elias, quer mais? Foi para cima ali. O Daniel Lovinho está com a bola. Acabou perdendo ali o lance. Esse aí é o Jefferson. Esse sim, o Elias, ó. Cara de mal, né? Paulo Vítor está próximo também do lance. O Linense vai chegando no fundo com o Dudu. Marcação chega no Dudu. Dudu vai para cima, para lá, para cá. Acabou não passando. E cometeu a falta lá para enrolar um pouquinho mais, né? O jogo em Mogi terminou agora. Mogi mira em 2, 0 para o Paulista. Fim de jogo, então. O Mogi continua aí na sua terceira colocação, atrás de Ponte Preta e São Paulo. O Paulista está atrás até do Oeste. Tem 17 pontos. A rodada ainda não foi fechada, mas o Paulista pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, pelo Mirasol. São os times que ainda não jogaram pelo Paulistão. Aliás, até o Oeste, com esse resultado, 19 pontos, pode ser ultrapassado aí. Pelo Paulista e... Pelo Paulista não, pelo São Bernardo. E apenas pelo São Bernardo, portanto. E o Oeste volta aí. O Atlético de Sorocaba abre a zona de rebaixamento com 13 pontos e também não jogou. O Oeste volta a se preocupar, então, porque, por exemplo, o atleta tem 3 jogos pela frente. Pode passar os 19 pontos. E aí a zona de rebaixamento também. O Oeste tem que se ver livre aí com mais uma vitória, quem sabe na próxima rodada, para encerrar o possível risco de rebaixamento na Série A1 do Campeonato Paulista. O Elias vai fazendo o giro. O Linense vai vencendo por 3 a 1 aqui no estádio Gilbertão. Vai jogando em casa com sua torcida. O time volta a vencer pelo Campeonato Paulista. É um jogo era, um jogo de vida ou morte, né? Vida, então, para o Linense. E o encerramento aí para o Oeste, pelo menos, para brigar pelo G8 no Campeonato Paulista. Chegando para o final do jogo aí. Vamos chegar a 49. Cruzamento veio. Sai o goleirão lá. Faz a defesa o Leandro. Quando o árbitro já vai olhando para ele, vai terminar o jogo. Fim de jogo aqui no estádio Gilbertão, aqui na cidade de Lins. O Linense continua vivo no Campeonato Paulista. O time conquista a sua vitória. A vitória esperada do time de Lins. Você vê aí os jogadores saindo.